Olá, bem-vindo, é um privilégio ter você aqui. Hoje eu vou fazer uma peça diferente, né? Eu vi no Google, achei muito interessante, que se chama repolho decorativo. Para esse trabalho eu vou usar EVA cor de rosa, esse aqui é o cor de rosa, é um rosa lilás, né? Um rosa médio, e esse aqui, ó, é o verde grama. E para fazer esse trabalho eu vou usar três tipos de frisadores de rosa aqui, ó. É o rosa mirim, né? Pétala única, rosa média, pétala única e o grande, ó. E eu vou cortar pétalas, né? Desses três tamanhos. E primeiro eu vou mostrar como pinta, né? Primeiro eu vou mostrar como que eu fiz, ó, para recortar. Eu coloco a parte superior do frisador, ó. Coloco aqui e risco com palito de churrasco. E eu vou fazer isso tanto com a pequena, com a grande e a média, ó. Mesma coisa, a parte de cima, ó. Coloca e risca com palito de churrasco. E vou recortar, né, normalmente, ó. É, para quem está iniciando, né, é bom riscar com palito de churrasco para não deixar marca, marca de tinta. Caneta mancha, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de cortar. Agora aqui, você riscando com palito de churrasco não vai ficar de visa. E eu vou mostrar como pintar agora. Primeiro eu vou iniciar aqui pintando a pétala cor de rosa. Para fazer isso, para pintar a pétala cor de rosa, eu vou usar o rosa escuro, tinta PVA rosa escuro. Essa aqui até é acrílica, mas pode ser a PVA também. E eu vou umedecer ela aqui com álcool. Eu gosto de fazer isso para a tinta correr mais fácil aqui, ó. E ficar uma pintura um pouco mais suave, ó. Então, por isso, eu gosto de usar o álcool. Eu faço isso aqui, ó, para dar uma esfumada legal aqui, para não ficar muito de visa. Pronto, ó, eu faço isso de um lado e outro, ó. Agora, para pintar a pétala verde, eu vou usar branco, tinta PVA branca. Vou usar um pincel filete. Esse pincel que eu estou usando aqui é o Condor 422-0, ó. 422-0. Então, eu vou usar a tinta branca. Eu vou molhar a ponta do meu pincel aqui com álcool, para ficar mais hidratado. E eu vou pegar a tinta branca aqui, ó. E eu vou pintar dessa forma aqui, ó. E faça isso aqui, ó. Faça essas nervuras aqui, ó. Como se eu estivesse fazendo uma folha, ó. Eu quero que fique um pouco mais grossinho mesmo. Não é para ficar fininho isso daqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Agora, eu venho com essas aqui que já foram traçadas aqui, ó. E faço assim, ó. Ó. Feito isso, agora eu vou fazer umas manchinhas aqui, ó. Ó. Pronto. É isso aí, a pintura. Nós vamos fazer também a mesma pintura que foi feita com o branco, aqui na pétala cor-de-rosa aqui também, ó. Ó. Da mesma forma isso aqui, ó. Só, exceto aquelas manchinhas, né. Aqui não terá manchas brancas aqui, ó. Vai ser só assim, ó. Ó. E aí, eu faço da mesma forma que foi feita ali, ó. Ó. Dessa forma aqui, ó. Esse aqui, eu vou ter que fazer de um lado e outro. Eu vou pintar do outro lado também, da mesma forma. Ó. Todas as pétalas cor-de-rosa, tanto as grandes, quanto as pequenas, quanto as médias, serão pintadas dessa mesma forma aqui, ó. Só a verde, que é pintada desse jeito. Basta pintar de um lado. Então, agora, vamos frisar, né. Eu já trouxe a minha sanduicheira aqui, aquecida. Mas, você pode usar o grill, pode usar a prancha de fazer, a chapinha de fazer, a prancha de fazer chapinha. O ferro de passar roupa, uma panela, né. Ó. Vou aquecer. Ó. Ficou assim, ó. Gente, eu frisei errado. Essa parte aqui é pra cima. Me desculpa, viu? Essa parte aqui, eu vou ter que colocar ela pra baixo aqui, no frisar. Fiz errado. Prestar atenção. Então, na hora que você for colocar, coloque pra baixo a parte pintada, tá bom? Ó. Ó. Colheu bastante, ó. Agora, vamos frisar a cor de rosa. Ó. Você vê a cor de rosa, ela é bem fininha. Então, ela aquece muito rápido, encolhe muito, né. Já vou tirar. Ó. Ficando assim. Então, todas elas serão frisadas assim, né. Nas suas respectivas formas, ó. As pequenininhas, ó. Que foram frisadas na pequenininha, né. As médias, ó. Agora, eu seleciono as minhas pétalas aqui por tamanho. As maiores por baixo. E as menorzinhas por cima aqui, ó. Aqui no aquecer, né. Já encolhe. Uns ficam menores que as outras, ó. Então, tá aqui por ordem de tamanho, ó. Eu vou fazer isso aqui com todas elas. Inclusive, as médias também, ó. É as grandes. Agora, vamos iniciar a montagem do nosso repolho. Eu vou pegar um pedacinho de arame aqui, ó. Não precisa ser muito grande. É só pra poder fincá-lo na argila, né. Vou começar fazendo um gancho aqui, ó. Ó, as minhas pétalazinhas, né. Estão todas separadas aqui, ó. Por ordem de tamanho. Então, a gente inicia com as menorzinhas. Ó, então eu vou pegar uma dessa aqui. E vou enrolar aqui, ó. Como se eu estivesse montando uma rosa. Ó. Vou colar essa outra aqui, ó. De frente pra essa aqui, ó. Essas duas primeiras aqui, eu vou fechá-las um pouco mais, ó. Ficando assim, ó. Agora, eu vou começar a colocar as outras. Aí, eu já vou colocar um pouco mais soltas aqui, ó. Eu já vou colar só aqui embaixo, aqui, ó. Ó. Vou colar só ali embaixo. Ó, eu vou colocar camadas de três pétalas aqui, ó. Ó. Então, fechei a primeira camada, ó. Vou iniciar a próxima camada aqui, ó. E vou sempre intercalando, ó. Assim, ó. Sempre colocando no espaço... No rumo do espaço da anterior, das anteriores, ó. Colando só aqui embaixo, né? Pra essa... Pétalazinha e... E abrindo assim, ó. Naturalmente, ó. Ó. A outra aqui. Ó. E vou fechar... Vou fechar essa... Última carreira aqui, né, ó. Essa... Essa segunda carreira, né? De três pétalas. Vem com as outras. Aqui é das médias. Vai sobrar uma pétala aqui. Ó. Eu vou intercalando. Sempre intercalando assim, ó. Ó. Agora eu vou passar pras médias, ó. E você vai seguir esse esquema aqui, ó. Sempre assim, ó. 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 Agora eu coloco as outras nos espaços aqui, ó. Sempre intercalando. Camada de três, ó. Vou por segunda camada das médias, ó. Coloquei duas camadas, é... Três camadas das menores, né? Agora, três camadas das médias também, ó. Sempre intercalando assim, ó. Ó. Fechei a segunda carreira. Quer dizer, eu acho que essa aqui até vai dar mais de três. É... Eu acho que vai dar quatro camadas aqui de três, ó. Vamos para a terceira camada. Das médias. Como é... Se trata de um repolho, o próprio nome já diz, né? Ele é bem repolhudinho. Eu olhei, eu vi essa planta lá no Google, eu achei muito interessante. Tá há muito tempo que eu tô querendo fazer. Fica bem legal, bem diferente, né? Vai ficar uma peça diferente. Ó. Agora, eu vou colocar a última camada de pétalas, né? Da de três. Ó, da média. É... Quatro camadas da média. Das pequenas foram três camadas. Ou seja, deu nove rosas, né? E as médias aqui são doze. Doze pétalas. Doze... Rosa não. Doze pétalas, né? Ó. Então, foram nove das pequenas. Doze das médias. Agora, vamos para as outras grandes, né? Ó. Os espaços aqui, sempre intercalando, ó. Tem esse repolho de várias cores, né? É muito lindo. Aí, você pode fazer a sua coleção. Ó. O truque é colar só aqui embaixo, ó. Pra ela ir abrindo, assim, naturalmente. Ó. Intercalando sempre. Ó. Vou fechar a segunda carreira, né? Das grandes. Ó. Agora, eu vou para a terceira carreira. Então, essas grandes aqui, cor de rosa, são três camadas. São nove também, né? São nove. São três camadas das grandes, três camadas das pequenas. E depois, a gente coloca as verdes, ó. A última dessa terceira camada aqui, ó. Das cores de rosas, né? Grandes, ó. Então, ficou assim, ó. Agora, eu vou com as verdes, ó. Vamos dar três, seis, nove, doze. Essa aqui, nós vamos colocar quatro camadas da verde. E o esquema é o mesmo, ó. Cola somente embaixo aqui, ó. Pronto. Ficou meio fora do lugar, né? Vamos acertar aqui. Isso. E aí, sempre intercalando, ó. Colocando, né? No rumo dos espaços vagos, ó. Ó. A segunda camada, né? Das verdes. Ó. Depois, dei uma olhada lá no Google, pra você ver, né? Que legal que é esse repolho. Eu achei ele muito interessante. Ó. E aí, você vai intercalando, assim, ó. Sempre intercalando. Ué, eu acho que eu me perdi aqui, hein? Acho que é aqui agora. Ó. Ó. Vou colocar a última folha, agora. Aqui, sim. Colocar mais aqui, assim, pra ela aparecer mais aqui, ó. Aí, olha só que legal. Agora, é... Como eu não fiz antes de montar aqui, né? A primeira que eu tô fazendo aqui, junto com vocês aqui. Eu aconselho que quando você for fazer essa verde, ó. Corte um pouco maior. Nem que ele passe um pouquinho pra fora da forma. Vai ficar mais legal. E olha só que bonito, ó. Agora, eu vou... Colocar no vasinho, né? Ó. Vou dobrar aqui, ó. E é só colocar no vasinho aqui. Aqui, se você quiser colocar uma cépala aqui, né? Pra ficar, assim, mais seguro, mais garantido. Pode. Mas, se não há necessidade, porque aqui nem vai ser visto, né? Porque vai ficar pra baixo aqui, ó. Ó. Então, é só... Colocar aqui agora, ó. Olha só que legal, ó. Deixa eu tirar um pouco desse jornal aqui, porque ela tá... Tá muito alta aqui. Eu coloquei um pouco de jornal aqui pra economizar argila. Tá bem centrado aqui. Olha só que coisa linda. Ficou uma decoração bem diferente, né? Parece, assim, uma suculenta, né? Uma suculenta diferente, ó. Eu creio até que seja da família das suculentas mesmo, né? E olha só que bonito o tamanho que fica, ó. Ficou bem grande aqui, ó. E é isso aí, ó. Eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí. Você que tá chegando aqui no canal, se é a primeira vez. Se você gostou, se inscreva. E clica aqui no sininho pra receber todas as notificações. Pra não perder nenhuma postagem, ó. Eu sou muito grata a todos vocês que estão sempre por aqui me prestigiando com carinho, com atenção de vocês, né? É muito importante que você interaja aqui com o canal, né? Curta, comente, né? Se te ajudou de alguma maneira o vídeo, se foi legal, compartilhe com seus amigos. E é isso aí. Gratidão a todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.